Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, eu sou Carlos Araújo e esse é o Comex Blog, que a gente gera conteúdo para te ajudar no dia a dia. A gente desburocratiza o comércio exterior para você. Eu venho gravando alguns vídeos há algum tempo com colegas de profissão, gente de mercado, para falar da importação na prática, da exportação na prática e nada melhor para falar para a gente, aquela pessoa que está no campo de batalha, ou como eu gosto de falar ali, está com o pé no barro. Hoje o meu convidado é o colega de profissão, despachante aduaneiro e meu amigo Tiago Escotar. Tiago é da Speed Despacho Aduaneiro, uma empresa que presta assessoria aduaneira sediada no Espírito Santo. Tudo bem, Tiago? Tudo bem, Carlos, e você? Muito obrigado por doar o seu tempo para a gente aqui, para levar conteúdo que acontece no dia a dia, para quem está nos vendo e ouvindo. E o tema de hoje é drawback. Desde 1967, a cabeça vai falhar. 66. 66. É um decreto-lei. É, ainda existia decreto-lei, né? Que ele está aí na praça, ajuda muitas empresas, mas a gente percebe que muitas outras empresas podem ser beneficiadas. Então, resumidamente, o que é o drawback? O drawback é um regime especial, né? Que isenta a cobrança dos impostos federais e estadual, isenta ou... Suspende, né? Ou isenta ou suspende, né? Suspensão ou isenção, a gente tem até o restituição, que hoje é muito raramente é usado, né? Porque é um regime totalmente depreciado. O que é mais utilizado é o suspensão, né? Hoje, então, assim, o drawback é um regime especial que o governo criou para incentivar as empresas a exportarem, ser competitivas. Então, quando você pensa no mercado de fornecimento sem o drawback, você fica limitado a ter os fornecedores somente no Brasil. E quando você traz isso, o drawback, para dentro das indústrias, você faz com que o mundo inteiro possa fornecer as matérias-primas ou as partes, o que for necessário, para agregar valor a um produto brasileiro que vai ser exportado. Pô, legal. Então, você já disse um negócio, ou eu trago matéria-prima, ou eu trago peças, aí depende, existe possibilidade para os dois, importadas, e isso vai ser adicionado a um produto nacional e que o destino desse produto seja a exportação. Eu não compro produto final e exporto, isso não vale? Não, não pode, isso aí não tem sentido, né? Porque seria uma importação comum de consumo. Se fosse assim, não teria nenhum sentido. Então, o drawback é uma confusão muito natural que se faz com as empresas, com os clientes, é exatamente nesse sentido. Porque quando o empresário ouve do drawback, ele fica muito interessado, porque ele olha a questão da planilha, ele vê zero de imposto. Ele só vai pagar os custos do processo operacionais. Então, é uma diferença gritante. Quando você olha o valor que se paga com o imposto e quando você olha com o drawback, o empresário, ele quer fazer aquilo. Só que muitas vezes, ele não entende que aquilo ali é um benefício exclusivo para exportação. Tem um fim específico, né? Tem um fim específico, né? Exatamente. Então, o conflito maior é com empresas que têm mercado interno e mercado externo. Então, assim, a empresa tem que ter uma organização para entender que os compromissos de exportação vão ter que ser cumpridos. Então, muitas vezes, o mercado interno está muito bom para ele e ele importou aquilo ali com o drawback, com zero imposto. O custo de produção dele foi lá embaixo, né? E ele acaba entrando em certas competições com os concorrentes dele e ele, por ter o custo baixo, ele vai entrar mais forte. Pode ser que ele tenha vantagens, né? Por conta dos custos. De um colega lá que não está com o drawback, que está com os insumos, com os impostos. Só que ele tem que ter a consciência de que, no futuro, ele vai ter que exportar e isso pode comprometer ele. Por quê? Como a gente tem prazos para cumprir os nossos compromissos, você pode se enrolar nesse movimento. Porque você trouxe sua mercadoria com os impostos suspensos, né? Vamos colocar assim, para uma futura exportação e você pegou e botou isso dentro do mercado interno. O seu compromisso não vai mudar. Se você precisar importar mais mercadorias, o seu compromisso de exportação, ele vai aumentar. Então, você tem que ter consciência que você tem que ter um controle da sua produção do que é exportação, que é mercado interno. Ele vai ter que separar um pouco isso. A não ser que ele faça um custo médio e repasse isso nas suas exportações. Mas o correto não é essa atitude. Pois é. Por isso é que é importante falar com quem está no mercado. Porque o drawback, na teoria, está lindo. Quando você pega a legislação, você não tem que separar e fazer estoques separados. Isso aqui só sai para o mercado interno. Isso aqui só sai para o mercado externo. Não. Você coloca no estoque e o problema é teu. Inclusive, o controle é feito não por quanto você ali está vendendo, mas o que você está exportando. Se não tiver controle, se enforca rapidinho na frente, porque os compromissos não mudam. E aí você falou que tem modalidades diferentes. Resumidamente, quais são essas modalidades de drawback? Então, nós temos o suspensão e o isenção. O restituição, como eu falei, ele praticamente não é usado. O que o mercado, pelo menos onde eu atuo, que é no setor de rochas, que eu utilizo muito o drawback, as indústrias, eles utilizam o suspensão. Eu importo, suspendo, a regra da suspensão tributária condicionada a alguma coisa, essa condição é o compromisso da exportação. Então, já chego sem pagar nada. Exatamente. Você suspende os impostos na entrada com compromisso de exportação. E aí a gente tem os prazos, que é 12 meses, prorrogável para mais 12 meses. Então, nós estamos falando de dois anos. Dois anos, mas um mais um. Um mais um. Se você não faz o pedido de renovação do seu prazo, você perde ele e seu ato vai para baixo, automático. Não é automático, você tem que ir lá, clicar e pedir para renovar. Você tem que fazer o pedido dentro do drawback web, você tem campos específicos para fazer esse pedido. Então, se você não tem esse controle, se você não faz esse pedido de renovação, você vai ter o seu ato concessório vencendo nos 12 meses. Sem conversa. Sem conversa. Venceu, venceu. Lá não tem esse pedido excepcional, não. Você perdeu o prazo, a responsabilidade é sua. Você que está nos vendo e ouvindo, percebeu o quanto é importante ter alguém controlando isso? O que a gente está falando aqui é, ao longo dos últimos 50, 60 anos, ele foi sendo aprimorado, sendo facilitado, tecnologias cresceram. A gente vai falar isso aqui. Mas continua ainda ali o comportamento humano de controlar. Alguém tem que controlar esse negócio. E o que você importou há 12 meses, se você não pediu, vai tudo para o ralo. Ou seja, vai para a baixa. E se você não teve o compromisso, tem penalidades. E aí, uma pergunta antes da gente passar para o controle, porque eu estou muito interessado no controle também. Numa forma geral, quais são os produtos que se enquadram no geral? É, nós podemos falar da parte de industrialização. Matéria-prima, então. Você trazer a matéria-prima e aplicar no seu produto que vai ser exportado. Como foi falado, a gente não pode trazer e exportar somente. A gente tem que haver... O governo, quando cria esse benefício, ele pensa que ele quer gerar riquezas para o Brasil de forma que você pede um produto e coloque valor nele. Agregue valor a ele para que você possa exportá-lo. A gente tem essa parte que é muito utilizada pela indústria. Tem a parte de recondicionamentos, que você pode trazer algumas peças. Vamos pegar um exemplo. Você tem uma máquina que ela está precisando de alguns ajustes e você vai vender essa máquina para o exterior. Você pode trazer parte dessa máquina, recondicionar ela e exportar ela. Permitido, então, peças com recondicionamento, alguma coisa assim. Pode, é permitido sim. E você também pode estar utilizando a parte de embalagens que agreguem valor. Por exemplo, você exporta violão. Você pode importar o case do violão, colocar o violão dentro e vender o conjunto. Isso é permitido. Eu escutei de um amigo, o saco de juta veio da Índia para o café. Confesso que eu não tenho certeza, mas ele falou isso com toda... E faz sentido, porque é uma embalagem ali, né? O que não pode, o que está descrito na legislação, eu não sei o colega como que é o processo do colega, mas o que não pode seriam embalagens para transporte, né? Vou te dar um exemplo. O frango, o frango que tem aquela embalagem que a gente vê de plástico, tem informações ali no supermercado, aquela embalagem pode, porque ela não é de transporte. Mas a caixaria, as caixas que são condicionadas o frango, já não pode. Interessante. Então, o que é para condicionar o produto, pode. O que é para transportar o produto, não pode. Não é autorizado. Então, você falou aí, o insumo, que é o grosso, é a maior parte. Algumas peças, considerando aí exceções, objeções, embalagens, que é do produto, mas que não é do transporte. No geral, aí a gente já englobou quase todas as mercadorias que a gente conhece, né? Praticamente todas, né? Nesse rol aí, você vai ter poucas coisas que não... Que estão de fora, né? Que estão de fora. E como é que controla isso? Isso aí agora que é o... No papel. Talvez, quando você e eu temos começado nisso, era num formulário preenchido à mão, depois passou para o Excel e hoje. Como é que está funcionando esse controle? Então, Carlos, como você até citou, a gente... O drawback surgiu em 1966, né? E nós estamos em 2020. Exato. Todo esse tempo, a tecnologia, ela veio para ajudar nesse controle, né? Eu confesso que eu não participei da época dos formulários, né? Eu não peguei essa época do formulário. Quando eu entrei já... Eu entrei em 99, eu já peguei um sistema, né? Vamos colocar assim, que... O drawback, até pouco tempo atrás, né? Vamos botar até 10 anos atrás, um pouco mais de 10 anos aí, o controle dele era praticamente todo em Excel. A gente utilizava o Cisco Max Mantra, tela preta, né? Que a gente usou muito, né? Até usa hoje ainda para alguns embarques aéreos aí, a gente ainda vai lá nele para poder... Cara preta, isso mesmo. É. Então, assim, como que funcionava o controle antes? Isso é interessante falar, porque era uma dificuldade muito grande que a gente tinha e que espantava muita gente do drawback. As pessoas tinham meio que um trauma por conta do controle, que era um controle muito difícil de fazer. Então, você imagina que uma indústria que exporta aí um volume considerado, que tenha lá seus... 50 processos por mês ou mais, durante dois anos, quantos documentos que nos gera, né? Na época a gente utilizava o registro de exportação, o RE. 1.200 containers em dois anos, 50 processos por mês. Dois anos. 1.200 no mínimo, declarações únicas para se controlar, documentos, isso aí é absurdo. Isso tinha que ser alimentado dentro de uma planilha de Excel, por quê? Porque quando eu chegava no momento da baixa do AC, esses R.E.s, a gente tinha que lançar um por um dentro do cara preto. A baixa era lá, manual, né? Você lançava esses 1.200 R.E.s com as quantidades, com tudo. Você fazia o lançamento. Não havia vínculo de informação para o usuário aqui, o importador, né? Zero de compartilhamento de informação, né? Não, eu tinha que alimentar o sistema com todas as informações e o sistema fazia análise. E por trás do sistema existia, com certeza, um técnico que comparava os meus números com os números que foram realmente imputados no sistema. Então, eu já tive caso no passado que você pegava de 1.200 R.E.s, ou você poderia ter perdido um ou dois pelo meio do caminho, por alguma falha humana, e a resposta do DCX era assim, favor notar que existe mais R.E.s vinculados a este ato concessório. Mas ele não te dava o R.E. Ele só te informava que existia. Pirraça pura. Pirraça pura, gente. Briga de adolescente. Não te falo, mas eu tinha que estar errado. Mais ou menos isso. Porque o justo seria o correto, já que a gente está ali numa coisa profissional, uma coisa que... Está faltando esse, foi eu. Está faltando esse aqui. Exato. Não há má intenção de ninguém. E a gente, contando com o sistema falho, isso era comum de acontecer, né? Mas eu não sei também como funciona a parte deles lá, né? Se existe alguma instrução interna que não possa passar, a gente não conhece a burocracia de dentro, né? A gente conhece o que vem para a gente, para fora, né? Mas, graças a Deus, isso passou, né? Essa fase, ela foi embora com a chegada do drawback integrado, né? Com o drawback web, né? Com todas as ferramentas que o governo criou também, né? Hoje, a gente tem um controle muito mais seguro. Por quê? Porque eles fazem vínculos de informação. Então, eu faço um DUI, a partir do momento que eu averbo esse DUI, as informações que são necessárias para o controle do drawback, o próprio drawback web já importa esses dados da DUI. E vão um pouquinho mais antes. Quando ele emite a nota, ele já tem informações para o Sintegra, para o SPED, para o Reintegra dele, que já trouxe, a gente colocou na DUI, já vinculou, desembaraçou, já tem o ato concessório ali informado no campo específico. Acabou, né? Exato. Só que, para que a gente possa ter acesso no drawback web a essas informações, a exportação, ela tem que estar averbada, que é o ato final, né? Porque ele só vai considerar o produto exportado, o drawback web só considera como exportado, como feito aquele pedaço do compromisso, com a averbação efetiva, entendeu? Então, se você, você tem, a gente tem dois controles hoje, né? Que a gente pode falar, seria um controle interno, né? Que aí a gente tem todas as DUIs que não estão averbadas também, que estão em processo de embarque, né? E a gente faz o controle junto com o drawback web. Pois é, mas você ficou mais produtivo, né, Tiago? Exatamente. E é exatamente isso que a gente discute. A burocracia, o excesso, o controle manual, ela obriga muita gente trabalhando, e eu não quero aqui criticar que é certo ou errado, mas essas pessoas são propensas e é natural a errar. Por quê? Porque quando você faz o controle manual, faltou uma linha e ninguém te diz nada. Quando você tem controle e checagem de controle, você vai acompanhando todas as fases, porque o drawback não é fácil, a gente não está aqui dizendo que é fácil, porque tudo começa lá no ato concessório, a NCM da entrada com a NCM da saída, essa vinculação, a gente já vai, eu já vou te fazer uma pergunta sobre isso, mas hoje esse controle web, por tudo que você está dizendo para a gente aqui, é, te deu segurança, você sabe na ponta do seu dedo o que está certo e o que não está ali foi porque a DUI não foi averbada, porque tem um erro, e aí você vai lá na DUI e conserta. E você não precisa que ninguém do DSEX te diga qual é esse erro, né? Você sabe aonde chegar até ele, né? Perfeitamente, é exatamente isso. Inclusive, a gente consegue, com o controle interno, confrontando com o DSEX, com o controle deles, pegar até falhas de sistema deles. Já aconteceu de a gente, assim, que a gente ter na nossa relação DUIs averbadas e que não estavam aparecendo no sistema deles. E aí a gente entra em contato e avisa, ó, a gente tem essas duas e não está aparecendo no sistema de vocês. Aí eles vão lá e ajustam. Produtividade, produtividade, Tiago. Produtividade. Você, com a mesma equipe hoje, atende de forma segura, objetiva, muito mais informações. E aí vamos falar desse ato concessório. Como é que se operacionaliza esse benefício na prática? Você já disse, tem que tirar o AC, que é o ato concessório. Como é que funciona isso? Então, o primeiro passo, né? Pra quem quer fazer um drawback, um ato concessório, ele tem que observar se ele é um exportador. É o primeiro passo, né? Pra ter o benefício do drawback, é exportador. Exportador é ligado diretamente ao drawback. Ok. É só pra ele isso, não tem pra outro. Exato. Não tem. Pode ser uma empresa que está pensando em entrar dentro de um mercado pra fornecer pra exportador, por exemplo. Como aparece muita gente, me procura, fala assim, cara, eu tenho um fornecedor de abrasivos de fio diamantado, que são utilizados no processo produtivo, né? De rochas. E eu quero trazer um drawback, eu vou vender pro pessoal. Aí é uma coisa que não dá, não se encaixa, como já foi falado aqui no momento anterior. Mas vamos ao objetivo nosso aqui. Primeiro passo, você tem que ser exportador. Segundo passo, você tem que ter um pedido de compra, algo que possa me dar um direcionamento pra que eu possa fazer um cálculo da sua estimativa de exportação. Porque você tem que entender quanto que você vai ter que exportar de acordo com o que você vai comprar. Pra você não comprar nem muito, nem pouco, né? Você tem que ter um equilíbrio disso. Com esses dados em mãos, eu faço um cálculo de acordo com os índices, né? Que a gente tem, cada mercadoria. Vamos falar de índice um por um, pra você entender e pra quem tá nos ouvindo aí, né? Vamos dizer que você vai importar sola de sapato e vai exportar sapato. Então, se você vai exportar sapato, cada sapato é uma sola que você vai importar. Então, se você tem uma projeção de importar 20 mil pares de sapato, você tem que trazer 20 mil solas. Isso é um cálculo simples, né? Mas o drawback, como a gente percebeu, ele é amplo. Ele entra em várias outras... Você falou em resina. Resina você importa por quilo, né? Exato. Então, hoje, cerca de 300 gramas de resina faz um metro quadrado de rocha. Ah, olha, já tem um número na prática, você que tá nos vendo e ouvindo. Ou seja, a cada 300 gramas de resina, você tem que exportar um metro quadrado de chapas no setor de granito. Essa é a conta que você já conhece, porque o setor de granito faz isso há muito tempo, né? Sim, há muito tempo, há muitos anos. E depois, Carlos, eu posso até disponibilizar, se você quiser, você pode botar aí no seu canal, uma tabela com os índices de desgaste de todos os insumos nessa parte de rocha. Claro que queremos. Vamos deixar aqui embaixo para essas pessoas baixarem, então, já para ter uma ideia. E aí, a pessoa pode ter uma ideia ali, ela consegue fazer um cálculo simples, né? É só você multiplicar, dividir. De acordo com o índice, é bem... É bem... Se entende muito fácil. Então, tendo esse pedido, você vai fazer a abertura do seu acerto com os itens de importação. Vamos dizer que seja um item só, você vai lá no item de importação, lança a quantidade, você imputa os dados no item de importação. Depois que você fez isso, você vai entrar para o seu item de exportação, que é o produto que você exporta e vai colocar tudo o que representa esse item de importação no seu item de exportação. E aí, você vai ter os seus compromissos de exportação. Quanto eu vou importar? Quanto eu vou fazer? Isso é no mesmo ato concessório, em telas diferentes, que ali ele vai entender assim, ó, quer importar isso? Quer exportar isso? Está dentro? Está fora? Sim. E aí, ele vai para uma análise, né? A gente tem casos que são automáticos, a gente já consegue de forma automática. Mas, em alguns casos, vai para análise e alguém, alguma pessoa do DSEX, que está por trás do sistema, pode te pedir um laudo, né? Para poder comprovar aquelas informações. Porque o sistema, ele aceita tudo. Claro. Você pode lançar o que você quiser. Mas não quer dizer que isso vai ser aceito, né? Então, eles utilizam de alguns parâmetros, né? Que pode ser que eles te peçam algum tipo de laudo que comprove que aquele parâmetro que você utiliza é um parâmetro real. Então, eles se utilizam de algumas instituições idôneas, né? Para poder estar recebendo esses laudos, né? Ou até mesmo da própria empresa, tá? Eu já tive casos aqui que a própria empresa, um engenheiro de produção, né? Com o seu crédito direitinho, fez o laudo, assinou o termo de responsabilidade. E aquilo valeu. E foi aceito, tá? Foi aceito pelo DSEX de forma... Então, começamos com o pedido. Você já tem umas contas que ali você já consegue fazer uns filtros por aquilo tudo que você conhece. Se for dentro do que o DSEX já tem de informações, pode ser automático. Lancei uma informação, lancei outra. Ele usa de elementos e pesquisas internos. Saiu, tá deferido o ato. Você pode começar seu processo. Mas existe a possibilidade dele ir para uma análise humana. E aí esse técnico pode ou não te solicitar um laudo para comprovar. E aqui, o que eu quero deixar claro para quem está nos vendo e ouvindo é quanto de matéria-prima vai ser utilizado no processo produtivo, considerando perdas, avanços e tudo mais, e quanto sairá de produto final a ser exportado que você informou. Esta, digamos assim, este é o coração do ato concessório, que pode ser automático ou pode ser manual. É isso, né? Resumindo... Perfeitamente, perfeitamente. Exatamente isso aí. Com o ato concessório na mão, pelo que você está me dizendo aqui, quer dizer, ele é automático. Envia algum documento para o DSEX nesse momento que você está preenchendo ou não? Só informações, né? Não, é só informações. E no momento da exigência, né? Se ele solicitar alguns documentos, você tem que mandar para eles. Cumprir a pendência, né? Pois é, então essa é uma pergunta que eu ia te fazer. Você tem muitos passos, muitos documentos. Não, simplificou tudo, cabendo ali você lançar informações de entrada e saída, podendo cair numa análise. Com o ato concessório na mão, o próximo passo, então, é ir lá e fazer a compra e a importação normal, não é isso? Exatamente, Carlos. E um ponto que a gente não discutiu aqui, que é interessante colocar, é que o drawback integrado, né? Ele unificou o drawback verde e amarelo. Não sei se você lembra. Lembra, lembra? São as compras de mercado interno, né? Então, quando a gente está falando de drawback integrado aí, não é só a importação de insumos, não. Até as compras dentro do mercado interno, elas são colocadas dentro desse drawback. Então, vamos pensar que você falou da resina. Ah, tem um produtor brasileiro que faz uma resina ótima aqui e que está num preço excelente, eu vou comprar dele. Você vai suspender todos os impostos federais. Infelizmente, o ICMS ainda é cobrado. Os estados, eles não abriram mão. Então, na compra interna, ICMS é pago. Está dentro, é pago. PI, PIS, PINs, os tributos federais? Todos os impostos federais são suspensos, né? Como na importação, apenas o ICMS. Então, para produtos adquiridos dentro do mercado interno, ICMS é pago. Importação, você está suspendendo o ICMS. Ok. Então, considerando aqui a importação, eu, com ato concessório na mão, compro o produto. Tem licença de importação para o CW drawback? Sim, tem. Mesmo que o produto não tenha, a operação exige, é isso? Sim, exige, porque o controle desta importação com o drawback web está totalmente ligado ao LI. O LI é a ponte entre o Cisco Max e o drawback web. Então, tudo que é feito, tem que ser feito. A descrição, o peso, os itens, tudo que você vai fazer, você vai fazer no LI. Então, o LI que vai ser a ponte, quando você for registrar a DI, você vai lançar o LI, ele já vai linkar com os itens de importação do drawback web e ele vai fazer todo esse controle. Se você tem lá dentro do seu drawback web mil e você está importando 500, a partir do momento que você registrou a DI, desembarassou, da mesma forma que acontece na exportação, 500 do item de importação vão ser retirados como utilizados. É prévio ao embarque ou não? É prévio ao embarque? Ah, então eu posso embarcar a mercadoria e o LI eu tiro a posterior. Mas tem de ter a LI independente do que o produto tem ou não? Exatamente. E lá na LI tem um campo que eu ponho o ato concessório, né? É ali que já começa o controle, né? Exatamente, exatamente. Pois é. Que tributos que eu suspendo, então, na importação? IE, IPI? IE, IPI, PIS, COFINS e o adicional do frete na marinha mercante, o RTRMMM, só que você paga aquela taxa de utilização de vinte e poucos reais, né? É, e também a taxa de utilização do Cisco Max, né? Sim, sim, a taxa de utilização do Cisco Max. Então eu tenho, na verdade, duas taxas, os outros tributos, que é o grosso, estou suspenso, e o ICMS, no Espírito Santo, que é o que a gente conhece, está também... É no Brasil, é nível Brasil. O ICMS é nível Brasil na importação. Deve ter, então, um... É um acordo na CONFAS, né? Do CONFAS dizendo isso. Então, no Brasil inteiro está suspenso pelo mesmo período ali, né? Exatamente. E aí, então, agora, vamos comprovar. Se a gente já falou rapidamente, a comprovação é pela exportação. Com aquela NCM que eu lancei lá no meu ato concessório como saída. É isso, né? Perfeitamente. Você pode ter um item de exportação ou vários, né? Tem empresas que produzem vários outros itens de exportação. E, a partir do momento que você começa a fazer a sua exportação, automaticamente, o sistema vai controlando esse saldo. Se você fez um compromisso de mil, e você está exportando 50, 50, 50, quando você bater no mil, ele não vai te avisar, não vai sair uma mensagem, nada te avisando. Tiago, Tiago, vocês bateram o mil, não é isso que acontece, né? Você tem que ter o controle. Aí, você sabe que bater o mil, você confronta com o seu controle, o controle dele está batendo, beleza? É hora de enviar esse AC para baixo. Então, todos os cálculos que você faz ali, no momento que você faz a abertura de um AC, são estimativas, não são números reais. Os números reais vão ser a efetiva exportação, né? Porque você calcula preço médio, né? Do seu produto de exportação. Você calcula peso médio do seu produto de exportação. E, quando você consegue chegar nessa estimativa, você faz o ajuste, né? Que é deixar os seus itens de exportação idênticos aos seus itens que foram lançados no compromisso. E como é o DSEX para esse ajuste? Porque eu estou aqui imaginando. Eu disse que ia exportar mil metros quadrados de granito. Só que a gente sabe lá que sai quebrado. E vai, e vai. E aí chega... Faltam 200 metros quadrados e naquele container eu tenho 210. Como é que ajusta isso? Tem um campo para isso? Tem. Ou você ajusta para os 210, né? Ou você ajusta para... Fica a critério do importador, sabe? Do exportador. Tá. Por quê? Porque existe uma tolerância ali também, né? Do DSEX, né? De aproximada de 5%, tá? De... De... De variação. De variação. Até porque existe perdas pelo processo produtivo, né? A gente sabe que existe. Uma mercadoria pode quebrar, né? Ela pode acontecer. Então, existe já essa... Já é previsto esse tipo de coisa. O trabalho operacional é deixar os números iguais. Para quando você enviar para a baixa, a baixa se aconteça de forma automática. Então, eu tenho... Se você envia para a baixa de forma diferente, com números diferentes, ela meio que vira uma baixa manual. Pois é. De novo, está aí o controle humano, que nunca vai deixar de ser importante, porque você tem o que entra. E você falou umas coisas aí, eu fiquei pensando. Eu lanço lá atrás, no meu ato concessório, qual é a NCM da saída. Lanço qual é a NCM da entrada e a da saída. Da entrada, ali já começa o meu desembarácio aduaneiro. Pode ser que a fiscalização não concorde com aquela NCM. Não concordou? Tem todo um processo para trás que eu tenho que refazer. Retificar, licença, retificar ato concessório, ou seja, retrabalho. Chega lá na frente a NCM da exportação, tudo bem. No caso de rochas, você bem sabe disso, ela não é assim tão complexa. Você tem ali meia dúzia que todo mercado já conhece. Mas quem está nos vendo e ouvindo que possa ter um produto complexo, pode ser que ela seja diferente. Aí tem problema de novo. Porque se eu tiver que corrigir lá, é a DUI, é a nota, é a importação. Na importação não, é o ato concessório. Ou seja, eu tenho uma série de coisas que eu tenho que fazer antes e aí é o comentário aqui. Tudo começa no controle bem feito lá no ato concessório, que é antes do ato concessório. É o pedido que você falou. Exatamente. E a gente, como sempre está passando por um processo evolutivo tecnológico, agora, com essa questão do SPED, de todas essas mudanças que foram feitas nas notas fiscais, dessas chaves, isso tudo está correlacionado ao controle lá da origem da mercadoria, de onde começou tudo. Então, assim, você falou, igual a gente, mesmo tendo um setor que a gente tem poucas NCMs, não são tão complexas, por conta que se você pegar um produto químico ou alguma outra coisa que é muito mais complexa, a gente teve problemas aqui na virada da DUI. Por quê? Porque o Brasil, e isso é um problema, né, Carlos? A gente tem esse problema, você opera para outros países. Cada estado é um país, entendeu? Então, assim, por exemplo, o pessoal compra muita coisa de Minas, né, que tem bastante produtos naturais, né, de rochas e tal, e exporta esses produtos de Minas. Eles têm um entendimento de NCM de granito diferente do que a gente tem aqui no estado. Então, a gente teve problemas do fornecedor falar, não, eu não vou emitir a nota fiscal com essa NCM, e a gente ficava com a mercadoria parada no porto, enquanto não fosse resolvido, porque já estava vinculada a ela. Lá na DUI, quando você faz isso aí, o NCM do cara que te vendeu com um fio específico de exportação, tem que ser idêntico ao seu. E se o cara vem aqui e bota, se o exportador, aqui no Espírito Santo, bota a NCM do exportador mineiro, ele é multado, porque o entendimento aqui é outro. Então, assim, é pra isso que, como diz, né, pra isso que existe o desfaixante, né, é pra embrulhar isso. Quem tá lá em cima, no Olimpo, na diretoria da empresa, por que esse negócio não saiu? Por que esse negócio tá errado? Aí o quem faz a auditoria contábil, por que isso não tá fechando? Por quê? Porque quando você desce no nível mais baixo, e aí na base da cadeia, você vai ver problemas que não foram pensados lá atrás. Então, a gente, essa é uma discussão que a gente vem tendo muito. Começa olhando as coisas, tentando entender a cadeia por inteiro. E só quem tá no campo de batalha sabe disso. Qual é o livro que tem escrito isso que você falou aí, Tiago? Nenhum, cara. Não existe. Posso pegar esses 600 livros que eu tenho aqui na minha estante? Não vou achar. Uma, se você não estiver dizendo pra gente, se você não disser pro seu cliente, ó, peraí, vai dar problema aqui e ali, ninguém vai saber. Ninguém. E aí, vou emendar uma pergunta mais dolorida ainda. E se não houver exportação? Perdeu aí o prazo? Se descontrolou? O que que esse exportador, o que que se faz com esse compromisso assumido? Aí, tudo que você teve de privilégios, né, você vai ter que... Você tem três possibilidades. A primeira, devolver os seus insumos que você importou com essa suspensão. Você retorna pra origem os sumos, devolve eles. Se você não conseguir fazer isso, você pode destruir esses insumos, mas em quantidades idênticas, né? Não é pegar o que sobrou lá e devolver e vou pegar o que sobrou e vou destruir, não. Tem que ser. Se você trouxe mil, você devolve mil ou destrói mil. Terceiro, nacionalização. Você pode nacionalizar esses mil produtos que estão no seu estoque. Você pode pagar os impostos deles. Vai lá e recolhe com multa, juros e tudo mais. Exatamente. Tudo aí é dolorido. Tudo dói no bolso demais. É. Você não tem outras alternativas. Então, ou você devolve, ou você destrói, ou você nacionaliza pagando todos os impostos e as correções, né, que vão acontecer natural ali do processo. Se você fizer dentro do prazo de 30 dias do vencimento do AC, a devolução, a destruição ou a nacionalização, você ainda consegue fugir de uma multinha. Que não é pouca coisa. Você que está nos vendo e ouvindo, está mais que provado que isso é. Com toda a tecnologia, com todas as melhorias e redução dos processos, tudo isso nos tornou mais produtivo. Mas o controle existe. A lei é de 1966. Tem inúmeras instruções normativas que alteraram, mas a lei base é de 1966. E se você está pensando em entrar no Dalbeck, pense antes de entrar no Dalbeck se você vai conseguir controlar tudo isso. É exatamente disso que a gente está falando aqui. Para finalizar, Tiago, tem-se uma cultura, e aí é claro, quem está fora desse mercado, a gente sabe que não, mas quem está fora desse mercado, diz que o Dalbeck é para empresa grande, sabe? Embraer, Vale e todas essas. Na sua experiência, esse é um acesso democrático, empresas pequenas e médias usam, ou realmente só as empresas grandes é que têm acesso? Para mim, é democrático. A única observação, que eu acho que não foi falado durante o vídeo aqui, e acho que é interessante chamar a atenção de todo mundo que ouve a gente, é que o Dalbeck não se aplica para a empresa do simples. Ah! Então, no mínimo, lucro presumido. No mínimo, no mínimo. É, exatamente, exatamente. Então, se uma empresa é do simples, nacional, ela não pode gozar desse benefício, infelizmente. E o benefício fiscal ela pode, praticamente, porque ela já tem o benefício do simples lá, né? É, mas quando a gente fala de importação, se ela importar, ela vai pagar os mesmos impostos que qualquer outra empresa, não teria sentido, no meu ponto de vista, não teria sentido. Se ele precisar importar, ele vai pagar o mesmo imposto que o outro. Tudo bem, pode ser que tenha lá créditos, eu não sei como que funciona isso. Mas quando se aplica a exportação, que é o objetivo do Dalbeck, a suspensão dos impostos vai dar no mesmo, só vai tornar ele mais competitivo. Pois é. Porque ele não vai arrecadar imposto, né? Eu acho que isso... Então, é democrático, né? É, sim. Deveria ter um debate maior. Hoje, qualquer pessoa pode, qualquer empresa, né? Pode estar importando, com exceção do... Estão dentro do sistema do simples nacional. É muito bom o benefício. Só que, como a gente iniciou, a gente vai terminar. Quem pode usufruir desse benefício são exportadores. Então, o primeiro passo. O cara tem alguma previsão de exportação? Ele vai, né? Vamos dizer que eu sou uma... Faço roupa, né? Sou um produtor, tenho uma pequena indústria de roupas, de confecções. E recebo um estrangeiro, um europeu, um americano, qualquer pessoa aí do mundo, que quer levar minha coleção lá para o país dele, né? E faça um contrato comigo que me dê uma segurança. Ele já pode iniciar o Dalbeck dele. Ele já pode começar a trazer tecidos. Ele já pode começar a trazer o Zip. Ele já pode começar a trazer tudo que for necessário para a produção dele pelo Dalbeck, né? Tanto com o mercado externo, importando, tanto comprando dentro do mercado interno. A gente não falou isso aqui porque a questão ia se estender muito, mas você que está nos vendo e ouvindo, olha a legislação, porque você não pode importar 100%. Há de haver uma produção nacional. Há de haver uma transformação para isso. Então, você tem lá critérios. Mas a proposta do projeto é melhorar a sua competitividade via tributos, que é o melhor de todos, para que você possa comprar insumos e exportar. Não dá para isso ficar aqui no meio do caminho. Ele tem que ter esse compromisso que o Tiago falou muito bem até agora. É o mais importante que o governo olha também, Carlos, é o quanto que você agrega de valor em cima do que você compra. Se você compra por 10, você tem que considerar como quantidade, é um assunto um pouco mais técnico, o quantitativo de produtos nacionais influencia, sim, mas o quantitativo também de valor agregado influencia bastante. Então, se eu compro por 10 e vendo por 30, eu posso ter praticamente tudo importado ali, montado aqui e exportado aqui. Agora, se eu compro por 10 e vendo por 11, tudo importado, aí o governo te trava. Entendi. Tiago, uma aula, meu amigo, uma aula que tivemos aqui. Nem olhei a quantidade de horas, porque passou voando. Obrigado pela gentileza de tratar de atender a gente, tá? Eu que agradeço, Carlos, e gostaria de te parabenizar pelo seu trabalho. Você hoje está despontando aí. Tudo o que você está fazendo está enriquecendo a nossa profissão. Gostaria de te parabenizar por isso. Tem 172 anos de profissão que é o despachante aduaneiro, né, Tiago? Exato, mas eu acho que a gente está num momento muito diferente. Os despachantes hoje, eles não estão se enxergando mais como meros concorrentes, né? Hoje, o conhecimento está sendo mais democrático, né? E a solidariedade entre os colegas mudou. Eu percebo que mudou. Eu vejo... Ótimo, né, Tiago? Porque a maré sobe para todo mundo, cara. Ontem eu escutei um negócio num conteúdo que eu gravei fantástico. Divide a torta, porque a torta vai aumentar. E aumentou, vai para todo mundo. Obrigado, Tiago. Eu sei que você está no meio do expediente, trabalhando. Teve essa gentileza de colocar aqui. Você que está nos vendo e ouvindo, tem interesse em começar no drawback? Procure o Tiago. Speed Despacho Aduaneiro. Eu vou deixar o contato dele aqui embaixo. Se tiver alguma dúvida, escreve para a gente. Tiago ou eu vamos te responder. Porque o que a gente quer é juntar esses dois caminhos. A importação não é a vilã. A importação é importante. E está aí a prova. Importar para exportar. E tem gente que importa para vender no comércio local também. Tiago, obrigado, tá, meu amigo? Obrigado. Forte abraço, Carlos. E para você que ficou aqui até agora, uma aula. Uma aula. Se você aprendeu alguma coisa com a gente, deixe seu like, deixe a sua curtida. Se você estiver ouvindo pelo podcast, assine esse aplicativo, assine esse podcast, porque toda semana tem conteúdo novo. No mais, um forte abraço e até o próximo conteúdo. Até mais.